Bem-vindos, eu e o Holanda do SBT, estamos aqui junto com o Alçoha, Silvio Santos, Pedro e Carvalho. Olá pessoal, pra mim, o Rockman está com vocês, não é possível. Boa noite pessoal, agora é hora de alegria, de cantar, porque vem aí, o Freitas, Pegadinhas e Holanda. Boa noite, senhoras e senhores, a primeira sensação, a segunda sensação, a segunda sensação, e awenho, por favor, para pi careers, a convite com a спокойoralidade, e com as coisas delas, por restaurar, e com a coração, e com a corazón, de muita paz, e com o amor, e com muita felicidade oikeante. E no vivo, estarem na sala de vocês, na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha. E no vivo, estarem na sala do mar e da cozinha.